Eu falo mesmo, produção. Não me olha assim não. Ela é. Eu falo que é. A sirene instalada no alto da fábrica de linha loop em forma era certa. Eu lembro quando eu morava no interior. A Araraquara tem a fábrica da Meias Lupo, né? Sei, sei. Ai, tô fazendo merchan mesmo. Ah, fala. Quem sabe eu ganho um monte de coisa. Já pensou? Então, menina. Você tá maravilhosa. Ai, deixa eu te falar. Aí tinha, né, tocava sirene. E aí falava assim, desse jeitinho que eu falei. Bom dia, tá? Bom dia, Paula. Ai, saudade de quando eu era novinha. Então, você sente falta, Denta? O teu corpo já tá acusando a idade, Paula? Não estou te chamando de velha. Não, não. Posso falar? Você tá muito bem, cuidado. Posso falar? Posso falar. Já deu? Ai, te chamei igual o bidôncio. Não, mas você pode chamar do que você quiser. Me chama até de amor, se você quiser. Não, porque você é meu amigo. Cala a boca! Bom, já deu? Então, assim, eu posso falar uma verdade? Pode falar. Eu me sinto assim, quanto mais velha, eu tô ficando mais gostosa. Então, isso tá acontecendo muito, não tá? Tá, hoje as mulheres assim, mais maduras, tá dando baile nas menininhas. E tão se cuidando. Ih, menino! Tão malhando, né? Verdade. A gente se cuida, né, bebê? Quando você ia na academia, antes da pandemia, você percebia alguns olhares, assim, enquanto você malhava, Paula? Ah, sim. Isso é normal, né, os homens. Até porque, posso falar a verdade? Pode. Meninas que estão me ouvindo, não vem com esse papinho, não. A gente coloca aquelas roupas, aquele macaquinho. Eu gosto, adoro. Sim, sim. Aquele bem coladinho, no corpo. Gente, vai falar que a gente não gosta de um olhar, porque tudo bem que tem aqueles caras também que abusam, né? Quer tocar, quer colocar a mão no corpo. Não, não. Sem colocar a mão. Não é não. Não é não. Mas você percebia uns olhares, assim. Ok, sim. E quando eu fazia agachamento? Mentira. Sim, né? Mentira. Aí eu pegava, eu vou até fazer aqui. Vai, vai. Aí eu coloco a barra na nuca, assim. Sim, aham. Colocava ali. A barra aqui, com os halteres. Aham. Aí quando eu desci, assim, ó, ó. Você descia, olha. Olha, empilhando o bumbum. Ó, ó, ó. Gente, eu usava a calça bem apertada, né? Eu tô aceitado só de você falar. Ai, sério? Imagina os caras olhando. E então? Gente, como é que você se sentia? Você se sentia privilegiado? Você tinha gostado? Posso te falar uma coisa? Você provocava mais ou menos? Ah, eu provocava. Eu gosto. Safada, você é safada. Adoro. Você é safada. Fala. Sem vergonha. Me chamaram de cachorra. Saba, cachorra. Eu adorava provocar. Deixa eu falar. Eu adoro, ó. E uma vez... Ai, que momento constrangedor. O que aconteceu, Paula? Será que eu tô fazendo agachamento? Rasgou minha calça? Mentira! Aí teve um cara que tava atrás de mim, na hora que rasgou minha calça, sabe o que ele gritou? O que que ele gritou? Thunder! Thunder! Thundercats! Na hora que nem fez! Tire que me aconteceu! Vamos ver! Temer de adolescente. Temer de adolescente, quando teve um cara quebrava e saides, temolo deURdedor! Temer de adolescente aqui com a rot aula de cara,